Bem gente, a gente está aqui conversando com um cidadão jacuipense, ele que é conhecido como NEM, o Erivaldo, e ele está passando por um problema muito complicado, questão de defesa do consumidor. O seu nome foi usado para fazer compras, sujaram o seu nome e você está correndo no tribunal, botou até advogado e ninguém resolve nada. E aí eu queria pedir a quem puder me ajudar, que eu quero só que julgue o caso, eu não estou pedindo um advogado para me defender, eu quero que julgue o processo, porque quando eu procuro um advogado, ele diz que vai resolver, quando chega lá no juizado, ele suria, já volta com outra conversa, diz que o meu caso é difícil, quando eu vou conversar com outra pessoa, diz que eu estou numa sinuca de bico, então aquilo está me deixando meio nervoso, eu já não dei depressão, porque Deus me ajuda, parece que eu sou uma pessoa muito tranquila, e isso está me revoltando muito, e eu já até pensei em perder a cabeça, mas... Parti até para a justiça com as próprias mãos. É isso, mas aí, às vezes eu fico esperando, aí é andato agora, mas já fez um ano que o juiz deu a eliminar, disse que o oficial da justiça ia me procurar, nada disso foi feito. Primeiro de tudo que eu fiquei, foi a primeira audiência que teve, foram quatro audiências, isso era para ter três. Aí, quando eu cheguei lá, eu dei os papéis a ele da empresa, lá no juizado, aí o que aconteceu? Aí passou um mês, 30 dias, quando eu cheguei lá, nos 30 dias, aí o que acontece? Aí fiquei esperando, deu quatro horas nada da empresa chegar. Aí foi chamado, cheguei lá, aí me falaram, vá para casa, fique indo e vindo, que se chegar o oficial da justiça vai lhe procurar. Quer dizer, teve uma audiência, a empresa não mandou representante, e você, quando foi chamado, pediram que deixasse quieto? E você fosse para casa? Não correu revelia, não? Não correu, porque ele disse que a empresa não foi enviado o processo para a empresa. Ah, não tinha enviado a identidade. Não enviaram, e disse que aí estava no papel lá, dizendo que eu estava processando a polícia técnica de Salvador, que nunca aconteceu isso, o que que ia acontecer, que teve esse negócio? Foi eles que fizeram, porque eu não sei nem de negócio de polícia técnica, que eu dei o processo a ele, lá está o endereço da empresa, tudo, e aí veio assim, aí quando eu saí desesperado, aí eu falei como é que pode, uma empresa que suja meu nome, e chego aqui, hoje não tem ninguém, mandaram eu ir para casa, que o oficial da justiça vai me procurar, sem nem ter o conhecimento da empresa, como dizem eles. Aí quando eu saí fora desesperado, parece que foi Deus que iluminou, tinha uma mulher vestida de preto, que eu não sei se era lá do estádio, aí eu falei com ela isso, quando eu falei, ela disse, deixa eu ver esse papel aí, quando ela olhou o papel, ela disse, não, aqui não tem nada feito não, a empresa aqui não foi assinada, está errado o endereço. Aí eu voltei para trás lá voando, fogo da gente, como é que pode, disse que não foi eu que dei esse endereço, ele fez por lá, esse é que ele botou esse endereço, ele fez porque quis. Agora me diz uma coisa, como foi que fizeram para sujar o seu nome? Foi alguém conhecido seu, pediu seu nome emprestado para comprar alguma coisa? Como foi que começou esse problema? Como começou? Quando eu liguei para a empresa, eles falaram que foi meu irmão. Quando eu falei com meu irmão, ele tirou um pulo e caiu lá, então eu não podia questionar nada com ele, porque eu não tenho a ver com a empresa, foi quem sujou meu nome. Agora se... Que empresa foi? A CEDEP, Feira de Santana. Agora se foi... Se foi... Se foi ele, acaba a empresa e julgar os culpados. Se defender. Se defender lá, não é que eu me quero fazer, eu pagar uma coisa que eu não tenho nada a ver com isso. E uma empresa tão perto em Feira de Santana, você já chegou a procurar a empresa lá em Feira, tentar começar? Eu passei um ano ligando para a empresa, provei que não devia a empresa, ficava ligando para mim, me enganaram, disse, ah, já está eliminando o projeto, eu esperei tirar de meu nome, fiz tudo isso, fiquei um ano esperando, quando chegou um tempo, aí eu liguei para lá. Quando eu liguei, eu disse, não, você está devendo o mesmo dinheiro, aí eu me revoltei. Mas me diz uma coisa, tem quanto tempo você com o nome sujo, sem poder comprar, sem poder fazer nada? Eu acho que já tem mais ou menos dois anos, que de conhecimento meu, quando eu descobri, eu sei que depois que eu entrei no Jardim, um ano já tem, agora tem mais ou menos dois anos. Isso foi em 2000 e... A dívida lá está marcada em 2011, que eu não sei o tempo que estudaram, meu nome eu fui descobrir, porque eu fui abrir a conta na Caixa. Quando eu cheguei lá, eu passei a maior vergonha e a raiva de tudo foi que eu fiquei, ah, está no fórum. Quando eu chegava aqui, não está. Eu ia para a CDL, chegava lá, não tinha. Mandei a minha esposa aí, chegou lá, puxou. Aí eu vim no fórum, fiquei lá e a mulher do fórum falou, você tem que ficar aqui agora para eu puxar aqui, se eu dar, ver se o seu nome está sujo mesmo. Eu dei que se está, se o rapaz lá está na Caixa, falou que está. Aí eu, você tem que esperar até 11 horas, esperei. Quando ela puxou o papel que me deu, aqui no seu nome, no Estado da Bahia, não está sujo. Isso aí, isso é a Caixa, não quiser lhe atender, pode entrar na Justiça, que isso é preconceito. Eu disse, não, se o rapaz está falando. Aí quando eu cheguei com o papel, eu sentei lá, esperei a fila de novo, porque eu era o primeiro da fila, esperei a fila, sentei. Aí o rapaz lá teve gentileza comigo da Caixa e falou, Erivaldo, faça o favor, vem cá. Aí me chamou, me mostrou na tela do computador. Quando eu vi aquilo ali, eu me revoltei. Estava ali a tela de compra aqui, assim, assim. E eram compras de quê? Compra de, não sei o que é, não sei o que é peça. Dizendo ao advogado que é peça automotiva. Peça de carro, né? Não sei o que é automotivo, seria de carro. Tem óleo lubrificando esses negócios. Não entendo. E aí então, o que você precisa agora é limpar o seu nome, porque você precisa ter a sua vida. O que eu quero é justiça. E a justiça seja feita, né? Quero que a justiça seja feita, porque estão me enganando. Estão me enganando. E hoje eu não tenho coragem nem de ir no juizado mais, porque o secretário lá, ele bateu o telefone na minha cara e mandou ir procurar o tribunal. Então eu fiquei sem saber o que é que faz. Todas as portas que eu bato estão fechadas. Com certeza. Então tá aí. Fica esse apelo desse Jacuipense. Inclusive a gente pede até aqui pelo vídeo, a equipe da TV Record, a Patrulha do Consumidor, Celso Russomano, Carlos Cavalcante, o pessoal do programa da tarde, se puder estar ajudando, vendo até esse vídeo, podendo usar, ou até chamar ele para ir até o programa, porque realmente é difícil. Porque quando eu ligo, diz eles que estão na mão da juíza, mas essa juíza nunca assina. E meu nome tá aí vendo a hora de eu fazer besteira, de eu não ter mais paciência, quando a gente não deve, que a pessoa tenha consciência. Mas tenha calma. E aí... É um pai de família, sempre seguiu sua vida direito para estar numa situação dessa, né? É verdade. Eu sei que dá revolta, o negócio disso. Mas fique calmo, que tudo vai dar certo. Então tá aí, gente, esse apelo. A gente pede também às autoridades de Riachão do Jacuip, o pessoal da Pequenas Causas, o pessoal do fórum, a nossa querida promotoria, né? Que a gente respeita muito. Que tome alguma providência. Eu já vi no fórum, aí falaram que isso resolve lá. Botei lá, é lá. E aí eu tô pecando por isso, que eu botei lá, tenho que esperar o tempo que eles quiserem. E lá eu não sou bem recebido. Quando eu chego, nem lá eu vou mais. Às vezes eu mando minha esposa aí, quando minha esposa vai lá, ah, não posso fazer nada, tá na mão da juíza. Mas com isso eu tô sofrendo, não posso fazer nada. E seu nome sujo. E meu nome sujo. Tá aí, gente, obrigada. Eu não fiz. Eu te agradeço por confiar no canal do blog da TV Verdade pra tá fazendo esse desabafo. E espero que esse vídeo venha te ajudar a conseguir resolver teu problema, viu? Não tô pedindo advogado pra me defender. Eu quero que julgue o caso. Que eu não devo. Quando a gente não deve, a gente não tem medo. Então eu vou pra qualquer lugar que for. Que me chamar, eu vou. Que eu não devo. E a empresa tem que provar porque ela sujou meu nome. É isso, o principal, né? Eu quero é só isso. Que ela tem que provar onde tem minha assinatura. Que ela sujou meu nome e me botou na lista dos mal pagadores. Uma coisa que eu... Eu nunca comprei. Nunca sujei meu nome. Deixo de comprar as coisas. Não tenho nada. Não tenho vaidade nenhuma. Já pra isso. Então eu quero que a justiça seja feita. E eu tô aqui porque é o único caminho que eu achei foi ele procurar. Que eu vejo. Então eu tô aqui por isso. Mas conte com a gente. Conte com o canal Hora da Verdade quando você precisar. Se os andamentos do caso não se desenvolver, a gente tenta de novo. Manda e-mail para as televisões para o que você precisar. Conte com o nosso canal. Tá certo. Obrigado. 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 Obrigado.